No universo de Tensei Shittar Slime da Taken podemos ver o surgimento de várias criaturas muito poderosas Porém existe uma criatura que se destaca sobre todas as outras, são os demônios primordiais E hoje eu vou te contar quais são os 7 demônios primordiais mais poderosos desse universo E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem Galera, eu estou assistindo Tensei Shittar e estou me emocionando muito Várias criaturas, ogos, dragões, sabe? Vários níveis de poder que estão me surpreendendo Entre lords e demônios, e agora eu vou falar para vocês criaturas também que estão talvez até acima, algumas abaixo Mas criaturas overpowers que estão nesse mundo chamado demônios primordiais, galera Eles vão ser introduzidos daqui para frente E eu vou te dar um pequeno spoiler, te explicar um pouquinho sobre essas criaturas muito overpower Na verdade, galera, são 7 demônios primordiais que existem Dentro desses 7 demônios primordiais, galera, cada um representa uma cor Um representa a cor vermelha, azul, verde, roxo, amarelo, branco e preto, galera E hoje eu vou te contar quais são esses demônios primordiais Qual que é o mais forte deles, quais habilidades que ele tem E sabe se eles são do bem, é do lado do Rimuru ou se eles são inimigos deles Eu vou te revelar tudo, galera, sobre esses seres muito antigos E o que representa o nível de poder do demônio é sua idade, galera Quanto mais antigo o demônio é, mais forte ele é De repente, ele tem mil anos, ele é forte Agora ele tem 10 mil anos, ele é muito mais forte E os demônios primordiais são os demônios mais antigos que a gente conhece, galera Se não, os mais fortes E nesse vídeo eu vou te contar também quais são esses demônios, galera Vai te surpreender Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Isso me ajuda pra caramba E vem comigo pra gente revelar esses nomes Primeiro demônio primordial que eu vou trazer pra vocês Vai ser o Gai ou Gui Assim como você querer chamar, né Cada um pronuncia do jeito que acha melhor Não anime esse pronuncia do jeito, a gente aprendeu a pronunciar de outra forma Esse demônio primordial que representa a cor vermelha, o Red, né Ele é um dos mais poderosos e antigos demônios que já existiram, galera Se não, ele é o mais forte Você pode olhar pra ele e você já sente aquela presença ameaçadora E sua história se inicia quando o humano invoca o Gai No momento que ele é invocado, ele é ordenado a destruir a nação vizinha Que está em guerra com aquele humano Então, ele vai lá e faz o que o humano pede Porém, o que ele não contava o humano, na verdade Que o Gai, como forma de pagamento, ele foi lá e destruiu toda a nação daquele humano, galera Com isso, o Gai despertou, né Como Lorde Demônio Então, ele ficou muito forte Ele não via necessidade nisso Porque ele já era muito overpower Porém, ele teve que se despertar e falou Ah, já despertei e tá tudo de boa E seus servos também cresceram juntamente com ele A gente viu acontecer com o Rimuru, né Quando ele despertou, os seus servos também ganharam mais poder O mesmo aconteceu com esse Lorde Demônio, galera Outra coisa bem interessante Que o Gai, ele não é homem nem mulher Ele é os dois, galera Na verdade, ele pode ser tanto no momento homem como a mulher Então, a gente pode chamar de Agai como Ogai Apesar que ele usa, sabe O aspecto físico de um homem Mas não tem nada a ver É porque ele tinha que escolher entre uma mulher e deixar um homem mesmo Ele pode mudar e parecer uma mulher se a pessoa quiser Ele tem essa possibilidade também Ele também possui várias habilidades Sua principal habilidade é a de copiar Ele consegue ver um oponente usando a habilidade somente uma vez Ele consegue replicar aquela habilidade Então, ele é muito overpower Ele vê o Rimuru usando uma técnica, acabou Ele aprendeu, ele vê outra pessoa Ele aprendeu somente uma vez Ele tem umas habilidades também da Mirim Ele tem algumas habilidades que ela tem Ele absorveu essas habilidades aprendendo depois que ela utilizou Ele também usa uma espada muito poderosa Ele, se não, um dos mais poderosos dessa obra Mais um que eu vou trazer pra vocês Vai ser o Demônio Primordial Noir Ou a gente pode chamar de Diablo Isso mesmo Aquele servo de Rimuru Rimuru é uma das criaturas mais fortes do universo de Tensei Shittara Slime Galera, sim Diablo parece um cara ali meio de bobeira Tal, que dá o chazinho pro Rimuru Mas não se engane galera Ele é muito overpower Basicamente sua história conta que o Diablo na verdade ficava numa luta insana Entre demônios e anjos Porém, ele estava muito entediado Porque era sete dias de batalha E tinha que esperar muitos anos ali pra batalhar novamente Era muito, mas muito tempo mesmo E ele começou a ficar entediado Viu que ele era muito forte Ele ficou triste pra caramba Porém, um dia ele sentiu a presença de uma pessoa que estava ficando muito overpower Nosso querido Rimuru Então ele se alegrou e falou Pô, agora eu encontrei uma pessoa ali pra mim servir ela E isso que ele fez galera Ele começou a servir nosso querido Rimuru ali Então ele começou a observar o Rimuru Se transformando em Lorde Demônio Ele correu pra seguir o Rimuru Porém, seu objetivo era totalmente diferente Eu imaginava que ele queria enfrentar o Rimuru Trairá ele Mas não galera Seu objetivo atual é servir seu Lorde Ele quer seu servo mais forte do Rimuru Seu objetivo é isso Eu sei que parece que em qualquer momento Ele vai trair o Rimuru Eu mesmo Olha pra ele essa cara de ser vergonha que ele tem Eu penso, ele vai trair o Rimuru Mas não galera Ele não vai trair Mas pode ficar tranquilo Confie em mim Ele não vai trair o Rimuru Só parece mesmo Seu objetivo atual é ser seu servo mais poderoso E o que ele faz pra que isso aconteça galera Ele reúne mais 3 demônios primordiais Pra ajudar o Rimuru Então mais 3 demônios começam a participar com ele E ele forma uma organização Pra lutar pelo seu Lorde Em uma guerra que vai rolar galera Isso mesmo Ele junta personagens mais fortes desse universo Vou nem te contar os nomes galera E ele forma uma organização Chamada Black Number galera Pra destruir outros guerreiros ali O cara é muito overpower E ele vai se tornar ou não Ele já é né O cara mais overpower Do exército do Rimuru galera Então ele é muito casca grossa Próxima demônia primordial Que eu vou trazer pra vocês Vai ser a carreira Essa demônia primordial Que tem o poder de criar Mini explosões nucleares ali galera E adora fazer isso Destruir tudo galera Meio que uma Megumin da vida Sabe? Do anime ali É... Com o Nosuba Ela gosta de destruir tudo Basicamente Essa demônia adora fazer isso E ela parece meio que uma adolescente revoltada Todo momento Ela gosta de chamar atenção E sai e destruir tudo E ela foi recrutada pelo Diablo Ainda bem E agora tá do lado do Rimuru Uma guerreira muito forte né Imagina ela atacando o Tempest E ele destruindo tudo Mas ela tá do lado do Rimuru Então isso não vai acontecer Outra demônia primordial Que eu vou trazer pra vocês Vai ser a Testarosa A demônia primordial branca E não se engane É uma das demônias primordiais Mais fortes também Rimuru se enganou Ele olhou pra ela Falou Pô essa demônia primordial Ainda nem pro gasto Ela é muito fraca E o Rafael corrigiu ele Naquele momento Falou Pô Rimuru Calma aí que ela é muito forte Ele analisou o poder dela E viu que ela era muito overpower E seu grande objetivo É superar Todos os demônios primordiais Ela quer se tornar O demônio primordial Mais forte de todos E não se engane Por mais que ela aparenta Tem uma aparência gentil Tranquila Representa a cor branca Não tem nada a ver galera Ela é a cor branca Porque ela é muito passiva Mas no momento certo Ela mata geral Tá nem aí Ela é muito overpower E seu objetivo De superar todo mundo ali Qualquer hora chega galera De pouquinho em pouquinho Ela vai superando Todos os lords demônios Outra demônia primordial Agora muito mais muito sádica Que vai entrar nessa lista Chama Ultima Esse é seu nome Ela representa a cor roxa galera Se não uma das demônios primordiais Mais sanguinárias de todas Ela parece aquele personagem Que ama lutar Porém ela gosta De cortar todo mundo ali Ver sangue estripado Pra todo lado Basicamente Ela é muito maligna Porém Ela começa a servir o Rimuru Ainda bem Se não Seria um grande desafio Porém Ela não levava a sério o Rimuru Ela olhava pra ele E falava assim Pô ele é muito fraquinho E tal Até o momento Que ela conseguiu ver Seu verdadeiro poder E ela reconheceu Ele como verdadeiro Lorde galera Mas a princípio Ela tinha um pé atrás Com o Rimuru Ela é muito overpower Ela foi recrutada Pelo diabo No inferno Ele trouxe ela Pra pro lado do Rimuru E as coisas ficaram Mais legais Mas é isso Não pode quebrar Mais um demônio primordial Que eu vou trazer pra vocês Vai ser a Misery Se não Uma das demônios primordiais Mais overpower Também dessa obra O diferencial dela É que ela serve o Gai Ela é uma grande serva Fiel a ele Ela é capaz até mesmo De criar um culto Pra alertar várias coisas Pra ele Não é muito citado Sobre ela ainda na obra Muita coisa vai aparecer Sobre ela no anime Ou nas continuações De Tensei Aqui a gente sabe Que ela é muito overpower E que ela evoluiu Juntamente com o Gai Lembra que eu te falei Que o Gai evoluiu Duas de suas servas Também evoluíram Naquele momento Oi Outra demônio primordial Também que vai entrar Nessa lista É a Rain A demônio primordial Da cor azul Ela também é uma seguidora Uma subordinada Do Gai Galera Basicamente A verde e a azul Fica do lado dele Galera Então ele É basicamente O chefão Ali E as duas São subordinadas Dela A diferença Da verde Pra azul Que essa aqui É muito preguiçosa Ela deixa Todas as tarefas Pra demônio primordial Verde fazer Enquanto ela É muito mais preguiçosa Porém não se engane Ela é muito overpower Também Então as duas Fica pau a pau Ali ajudando o Gai E aí pessoal Gostaram de saber Desses sete demônios Primordiais Qual dele é seu favorito Qual você Está na expectativa De ver Diz aí embaixo Nos comentários Quero saber Sua opinião E você tem mais Dicas de vídeos Pra tem seis Cheitar o slime Da Taken Diz aí embaixo Nos comentários Quero saber O que você Pensa Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Até a próxima E o que Valeu E o que Obrigado.